Olá a todos, sou a Yelê e bem-vindos ao podcast Fale Francês avec Elisa. No podcast de hoje, uma convidada super especial, Chloé Dorot, que é francesa e professora da equipe do Francês Ativo. E agora, lá, eu reviens um pouco à tua história, Chloé, porque eu me souviens, nós tínhamos uma reunião de profs, uma vez, onde nós estávamos falando de profs que nos marquem. E você, você te contou a propos de um prof, eu penso que era um homem, um português, se eu não me trompe, não me trompe, e você fazia comer os platos tipicos portugais, escutava de música, era isso? Exatamente, nós vamos ao fim do semestre, nós vamos ao fim do semestre, ao restaurante português, e então, nós aprendemos o nome dos platos, com o menu, etc. E eu achei isso super, porque nós tínhamos uma outra visão do prof. Esse prof, esse prof, esse prof é totalmente diferente de o que nós tínhamos em geral. Olha, nós ouvimos do rock no curso, nós aprendemos coisas, nós aprendemos também um pouco vulgais, para justamente não ter problemas quando vamos viajar. Então, ele explicou que isso era vulgar, que não se repeteu, mas que se alguém dizia isso, que era, ele precisava fazer atenção. E isso, eu trouvava isso bem, porque isso nos preparava. E o fato de nos invitar ao restaurante, realmente, foi super, eu adorava, foi muito diferente, foi uma pedagogia, uma métodologia muito diferente, mas que foi super bem funcionada, porque, em fato, quando eu chegava ao Brasil, no começo, eu não conseguiai expressar, mas eu senti que as bases que ele estava instaladas, elas se tornaram em um mês, dois meses, e em dois meses, eu falava já tranquilo, eu já tinha um nível correto. Não muito acessível, mas correto, as pessoas me comprenaient, eu não preciso falar uma outra língua, o francês não é possível, mas eu não preciso falar inglês, por exemplo, porque eu não falava do todo inglês, então, e isso, eu agradeço, realmente, foi um professor super, mas mesmo lá, ele precisava também pedir autorização, mesmo se ele era muito acessível e livre, ele precisava também pedir autorização, para sair, ele na toalete, etc., isso é importante. E, sobre todo, o que acontece ao colégio e ao liceu, você me fez pensar, quando você me explicou o processo, de dizer, bonjour, madame, de dizer, madame e o nome da pessoa, se levanta também, quando uma pessoa adulta entra em uma classe, ele precisa se levantar. Isso é muito bizarro para um Brasil. A cada vez que eu contei isso para meus amigos brasileiros, porque eu habitava em São Paulo, eu contei, que quando um professeur, quando alguém entrou na sala de classe, on se levava, isso é muito militaire. para as pessoas. ou um pouco. E aí, não se levava, não se levava, não se levava, não se levava, para as crianças, não se levava, 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 não se levava. não se levava, não se levava. Não se levava, não se levava. não fazia manhã, mas talvez qu'il y a duas versões de traduções eu não sei mais manhã c'est um pouco a mesma coisa, talvez que c'est manhã e eu não me souviens mas mas é um dos, enfim isso quer dizer a mesma coisa de toda forma mas é isso, é isso e, souvent, as pessoas me perguntam Elisa, é que é verdade, é que os enfants franceses fazem des caprices porque, em francês, on chama isso manhã on diz caprices e, sim, os filhos franceses fazem des caprices mas é verdade que a place do caprices e, isso eu digo porque eu senti, na minha família a família de meu pai, brasileiro, a família de minha mãe francese, se, por exemplo eu me discutiai com meu irmão e, se discutiai muito quando a gente mas, se discutiai em França com meu irmão, Jacques oh lá 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 o truque a devenu uma grande engueulada da parte de meu irmão e, não se engueulava mais mon frère e eu, c'était on arrête il y avait vraiment une place de l'enfant donc, les enfants c'est ça, exactement dans la culture française les enfants sont dans le monde des adultes le monde, c'est le monde des adultes on s'adapte au monde des adultes tandis que dans la culture brésilienne j'ai l'impression que c'est un peu le contraire en plus, maintenant avec Théo je me rends de plus en plus compte de ça le monde c'est le monde des enfants donc si tu as un enfant et que tu es dans une situation qui n'est pas très attendue avec un enfant je ne sais pas si par exemple moi j'adore aller dans des cafés mais ce n'est pas un endroit où on va normalement avec des enfants les gens ils sont un peu en choc et ils ont l'impression que d'abord au Brésil d'abord on fait les on fait les besoins des enfants donc on va les faire manger avant ça c'est quelque chose qui n'existe pas tellement en France les enfants mangent la même chose que les adultes au Brésil ils vont manger quand ils sont différents ils vont manger avant c'est vraiment le monde des enfants je ne sais pas j'ai cette impression là non je suis totalement d'accord avec toi oui pardon tu peux continuer pardon j'ai l'impression que dans l'éducation ça se ressent en fait en fait un enfant dans l'éducation française il apprend à vivre dans le monde des adultes tandis qu'un enfant dans l'éducation brésilienne il est protégé par une professeure normalement une femme qui représente un peu une mère pour lui pendant très longtemps c'est seulement pendant le lycée que les normalement au Brésil il n'y a pas beaucoup de profs hommes et ça je le dis parce que mon frère est un site et à chaque fois au Brésil que je dis que mon prof que mon frère est un site et qu'il était un site en maternelle et en primaire ça choquait les gens ils disaient en fait non ça ne choquait pas mais ils disaient ah qui faux c'est mignon comme si c'était quelque chose de très différent tandis qu'en France c'est naturel il y a toujours des profs hommes il y a plus de profs femmes il y a plus de maîtresses femmes mais il y en a quand même on trouve facilement des hommes aussi alors j'ai l'impression après en France je pense qu'il y a la question parce qu'en fait avant le professeurat n'était pas accessible pour les femmes je pense qu'il y a ça aussi surtout qui est resté c'est qu'au tout départ une femme ne pouvait pas être prof donc je pense que c'est pour ça mais après ça a commencé à être plus différent et c'est pour ça que maintenant il y a des hommes et des femmes mais je pense que ça vient de ça au début parce que je me rappelle que ma mère par exemple elle me racontait qu'elle avait toujours eu des hommes quand elle était à l'école maternelle par exemple et des choses comme ça donc je pense vraiment que ça c'est quelque chose qui était propre à la France au départ et que les femmes sont venues après et peut-être qu'au Brésil ça va être l'inverse que les hommes vont venir petit à petit il y a la figure de la gouvernante la femme la femme qui venait s'occuper des enfants et en fait c'était elle et souvent dans les familles très riches c'était des françaises qui venaient s'occuper de l'éducation des enfants ça il y a très très longtemps ça c'est bon avant mes grands-parents mais bon bon c'est tellement intéressant Chloé mais j'ai plein de questions à te poser donc